O Fado é o veneno da raça E todos contra o Fado, todos contra o Fado, todos contra o Fado Todo dia é tudo mesmo, é um atrás do outro Senta à espera que esse santo um dia passe a todo Podia ser santo e ter tanta santa vida Mas a vida só me foda, só lá sapatilha Ai, que a vida só me foda, só lá sapatilha Ai, todo dia é santa, dois nunca me abenço Senta à espera que esse santo não estará todo Podia ser santo e ter tanta vida Tanta vida só me foda, só lá sapatilha Que a vida só me foda, só lá sapatilha Tanta 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 vida só me foda, só lá sapatilha Yo! O grande tempo, o santo, o grande é sempre tanta vida A cabida só pode salvar sapatilhas A cabida só pode casuas e filhas O que tem tantão mudanças, só sapatilhas Se a vida só não vai virando por uma tripa É o dia santo, é como tantos de nobre Tanto santo é dia, quantas vidas nele coube Tendo tempo, um santo tenta sempre tanta vida Nossa vida só me foda, só lá sapatilhas Ai que a vida só me fode, casuas e intrigas Por que tem tantão mudanças, só sapatilhas Por que tem tantão mudanças, só sapatilhas Tinha uma rosa no jardim Pensei que a porém mudava ao meu amor Mas depois pensava que essa rosa não tem a parada Não tem o amor Ai essa rosa fresca e pura Não tinha a mesma tortura Encontrei no seu olhar E em vez do bar Outra levei a mota formosa Outra levei a mota formosa Não tem o amor Outra levei a mota formosa Outra levei a mota formosa Outra levei a mota formosa Para o jardim Não tem o amor Outra levei a mota formosa 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 As praias do Alentejo Mandam-te um beijo Nas ondas do mar As praias do Alentejo Mandam-te um beijo Nas ondas do mar O dia é só um ódio puro À noite juro À noite juro O dia é só um ódio puro À noite juro Que as praias do Alentejo Mandam-te um beijo Nas ondas do mar As praias do Alentejo Mandam-te um beijo Nas ondas do mar O dia é só um ódio À noite juro À noite juro O dia é só um ódio O dia é só um ódio puro À noite juro À noite juro O dia é só um ódio puro À noite juro À noite juro À noite juro A noite juro Ao dia é só um ódio puro À noite juro 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 Música 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 Este podia ser um conto de fadas, aqueles com que se escrevem livros, mas neste conto não há príncipes, nem beijos, nem sapatinhos perdidos. Música Música Este conto pertence às ruas, como às almas que abrem dó. Música Música Vai descansar na calçada, não precisa de um sapato que me sirva, esqueceu Deus na casa do seu pai, seguiu os passos da mãe, não froscas, não voltou. Música 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 Mas não paguei, não paguei, não paguei Saia aí! Não paguei, não paguei. Não paguei, não paguei, não paguei. Não paguei, não paguei Não paguei, não paguei, não paguei. Não paguei, não paguei. Não paguei, não paguei, não paguei. Não paguei, não paguei. Não paguei, não paguei, não paguei. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mais tarde vai para a cama, espera pela amamada Calei do lugar, não gosta de tão nada E se não sou, e não sei bem Bota-te a Zé, calei do lugar, pega-me fora da lei Bota-te a Zé, calei do lugar, pega-me fora da lei Bota-te a Zé, calei do lugar, pega-me fora da lei Bota-te a Zé, calei do lugar, pega-me fora da lei Bota-te a Zé, calei do lugar, pega-me fora da lei Mãe, Nazarena, que chora Mãe, Nazarena, com que os dedos estão perdidos Mãe, Nazarena, que os traga Mãe, Nazarena, com que os traga que os maré Mãe, Nazarena, com que os olhos estão perdidos Mãe, Nazarena, com que os dedos estão perdidos Mãe, Nazarena, com que os dedos estão perdidos Mãe, Nazarena, com que os olhos estão perdidos Mãe, Nazarena, com que os olhos estão perdidos E o teu espelho Ai que Deus nos traga E o teu espelho Ai mais é a pena Que Deus nos traga Que os marés Ai que Deus Nos traga A teus pés Em matarela Que Deus Nos traga A teus marés 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 Venha vencendo No balado Nem o sol Teve aí No mar Teve anos de nascimento A teus marés E os palotes A encher também Os teus Estão por mim A teus marés Em ti Entre folhas E jantos Quantas aves Pelos dedos E os segredos Das nações Que nos separam O meu sonho Era assim O meu sonho Era assim O meu sonho Era assim O meu sonho Está de sol e chuva Só o meu e tu Lado a lado Quando andamos os palos Nosso ouro são mais grandes Nosso reino Era um balado No fim do dia Temos o sol Cair no mar Ver o bosque a crescer Ver a vida a acontecer Deixar que a lua Fique o fado A pão Ainda a boca Nunca é fácil De acordar Ao som dos gastos Os cabalos A galgão A ir trabalhando O meu sonho Era assim O meu sonho Era assim 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 O que é que é que é o caixote? Coluí o seu trator Tem quem tem um tanque cheio Cheira-me um monte de um motor Para dar gaso o dia inteiro Quando solta para nascer E vai no retrovisor Proludo dá-me uma escada Para dentro do motor O seu trator Anda sempre de calções Acerca a piões na lana Faz o quanto aqui em alto Sempre que Bruno Deixa-me para cima, para baixo Em busca de palotes Manda a malta andar a pé Dá-me um monte aos carotos Brulho No seu trator Embalta Bruno No seu trator Bruno e o seu trator Verdade o fácil Sempre cheio de class Quando bate a cinque e meia E o sol dá para se cor Bruno e o ramo a malagina Correr dentro do motor Em busca de subir um monte Cavalo e cavaleiro E o seu trator Todos no mundo inteiro Bruno No seu trator Bota Bruno No seu trator Trator O seu trator Música Música Amor verdadeiro é coisa que eu nunca tive Mas eu sempre tive um fraquinho a pôr E eu nas fricas Amor verdadeiro foi algo que eu nunca tive Mas sempre tive um fraco Já balas, picos, apanhar e vejo Estava ao mal ano amanhã Quando te vi na paragem A pôr batam nos lados Nas unhas e na cara Fus-me a correr Amor verdadeiro é coisa que eu nunca tive O motorista cagou o nível Alto gritei Sai no verão Maranhão Em dúvida Mas com paz Eu mandei o fim Alguém de uma gemela Até a paragem seguindo As portas abriam As portas abriam Que o motorista não tem nada Bem comigo posso olhar sim O café lá é baralho Eu gostei muito de te rever, a coger, atrás, no alto, ao galho. E a maldinha lá é fixe. E as drogas se batem pra caralho. Mas só um pouco, como um pouco, vai no meio. Ninguém nota nada. Vem comigo até ao sobrealçado. Ninguém não faz nada. Se a dor da gente já para. Seu vacio. Ninguém não faz nada. Se a dor da gente já para. E a maldinha lá é fixe. E as drogas se batem pra caralho. Mas só um pouco, como um pouco, vai no meio. Ninguém não faz nada. E as drogas se batem pra caralho. Ninguém não faz nada. E as drogas se batem pra caralho. 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 Vamos lá saber! Quantos são eles? Guitarras abaixo! Violas abaixo! Quem? Eu sou contra o falo! Eu ponho-me fora, mas é porque eu quero! Eu ponho-me fora, mas é porque eu quero! Eu ponho-me fora, mas é porque eu quero!